Olá, sejam todos bem-vindos. O Ronda está de volta. Pode avisar para o seu vizinho. O Ronda já começou. Gente, infelizmente, como a notícia não boa, um incêndio de grandes proporções atingiu ontem uma loja tradicional aqui da cidade. Eu até já tenho essas imagens e eu quero começar o programa com elas. Ontem nas redes sociais houve uma comoção muito grande de amigos, pessoas que vivem a realidade desta loja. Olha só a situação vista ontem aqui na cidade de Linhares. Eram por volta de 10 horas quando o fogo começou na loja Ponto de Luz. É uma loja tradicional aqui da cidade e que entrou em chamas, exatamente como as nossas imagens estão mostrando. O fogo se alastrou muito rapidamente. Eu até hoje procurei saber do Corpo de Bombeiros por que é que se alastrou tão rapidamente. Mas eu quero começar o programa dizendo que é uma loja muito tradicional aqui na cidade e uma loja nova, não é? Tudo aí era muito novo. Imagem de cima, muitas pessoas em prédios no entorno dessa loja Ponto de Luz acabaram fazendo filmagens enquanto observavam as chamas que consumia tudo que via pela frente. Tudo para materiais elétricos era vendido aí em relação a luminárias e outras coisas mais. A loja Ponto de Luz está no mercado há cerca de 29 anos, 30, não é? Ia fazer 30 anos. Estava tudo pronto para comemorar os 30 anos de existência quando de repente essa tragédia aconteceu. Imagem de cima, um morador de cima está filmando exatamente no momento em que tudo começa. E aí já havia uma movimentação muito grande. Nós mostramos na imagem o Corpo de Bombeiros já no local. Tudo desse incêndio, o que se passou, o que se supõe, nós vamos trazer aqui no nosso programa. Mas para começar o programa, saiba que a loja que eu mostrei é uma loja nova, uma loja que investia em segurança, é uma loja muito bonita, chamava a atenção. E recentemente eu conversei com os proprietários, eles confirmaram que havia sim um investimento. Em segurança era tudo, principalmente na parte elétrica. Mas aconteceu. Aconteceu o inesperado. Todos consideram essa situação totalmente inesperada. O que de fato aconteceu na Getúlio Vargas, onde este incêndio acabou sendo registrado em uma loja tão tradicional. É isso que nós vamos responder. É assim que começamos o programa. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E eu não sei se eu tenho imagem com áudio, mas coloca lá de novo mais uma vez. Porque o desespero de quem passava ontem por essa avenida, é a avenida que dá acesso ao antigo DPJ, onde fica a Ponto de Luz, o desespero era geral. E muitas pessoas que moram no entorno acabaram saindo de suas residências. Ontem, pessoas que malhavam na academia que fica próximo a Ponto de Luz, acabaram acionando o Corpo de Bombeiros. Hoje, eu tive a confirmação que, além desses, outros moradores congestionaram as linhas do Corpo de Bombeiros. Olha essa imagem. Imagem de cima, imagem de foto, exatamente das chamas. Aí, as chamas já tinham consumido muita coisa. Muita coisa já tinha ido embora. A loja tão tradicional, Ponto de Luz, que tinha uma festa, gente. Tinha uma festa preparada para acontecer agora, no mês de agosto, para comemorar esses 30 anos de sucesso. Tem muita gente que ouve falar dessa loja aqui na Rede Sim, porque as grandes lojas anunciam na Rede Sim. E essa era mais uma, que nós trazíamos aqui tudo dela. E era um sucesso. Seguramente, uma das lojas mais conhecidas do mercado acabou ficando dessa forma aí que você está vendo. Veja lá, tudo caindo. Vidros que caíam, lustres que estavam pendurados aí logo na porta, acabaram caindo. Aí, os vidros entravam em explosão. O Corpo de Bombeiros confirmou isso. O que estava explodindo, na verdade, eram vidros, né? Que não suportaram a quintura das chamas. Mas também não é para menos, né? Alguém está filmando do lado oposto aí de quem vai, exatamente para o bairro Shell. Naquele trecho ali, para quem vai para o bairro Shell. O morador parou do lado de cá e acabou registrando tudo. Aí já tinha Corpo de Bombeiros, já estavam todos lá. O Corpo de Bombeiros falou comigo hoje sobre em que situação encontrou. Logo depois, onde as ligações aconteceram, o Corpo de Bombeiros já chegou rapidamente no local. Tenente Daniel foi quem chegou lá e fez o primeiro combate juntamente com a equipe dele. Ele confirmou, inclusive, que foram várias ligações. As linhas do Corpo de Bombeiros ficaram interditadas. E olha o que ele diz. Põe no ar. Para esclarecer dúvidas de como estava o local do incêndio de ontem, da loja Ponto de Luz, nós viemos aqui na sede do Corpo de Bombeiros, que fica no centro da cidade. O incêndio ontem ganhou grandes proporções, como nós já afirmamos anteriormente. Mas em que situação o Corpo de Bombeiros encontrou o local? Nós vamos conversar com o Tenente Daniel, que esteve lá no local, fez o primeiro atendimento e o primeiro combate. Tenente, bom dia. Em que situação o local foi encontrado quando o senhor foi acionado? Bom dia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 10h e 17h da noite. Chegando no local, o incêndio já estava um pouco avançado. Nós, em primeiro momento, fizemos um combate defensivo, ou seja, jogando água fora da edificação para poder ter segurança para os bombeiros adentrarem o local e, posteriormente, debelar o incêndio. Vocês precisaram de ajudas, já que o fogo foi ganhando grandes proporções, chegou a grandes dimensões. Vocês precisaram acionar outros para combater o fogo? Exatamente. Não só como outros bombeiros nós acionamos, também como caminhões-pipas para auxílio a fornecimento de água e também hidrantes que nós utilizamos para poder ter esse fornecimento de água, que foi para aproximadamente 200 mil litros d'água. O local, segundo informações que nós tivemos agora há pouco, tinha muito material inflamável. Mas me parece que foram ouvidas muitas explosões, Tenente? O que, na verdade, tinha lá muito material combustível, ou seja, produtos que alastram fogo. Papel, tinha plástico, então esses produtos começam a lastrar muito fogo, a temperatura da edificação fica muito alta e é difícil, nesse fato, o controle do incêndio. No caso de explosões, o que houve foram vidros quebrantes. Algumas pessoas acharam que isso foi explosões. Na verdade, foram peças caindo, vidros, barulhos um pouco fortes que pareciam explosões, mas até então a gente não tem um relato de uma explosão, e sim apenas de barulhos altos. É possível determinar quem acionou o corpo de bombeiros? Nós tivemos informações que as pessoas próximas ali, de uma academia, tivemos informações de outras ligações. Foi tudo isso mesmo que chegou? Foram muitas as ligações? Sim, várias ligações entraram no nosso telefone 93. Pessoas que estavam passando de carro, pessoas que estavam em academia, pessoas que estavam passando de carro a pé, pessoas que estavam em edificações vizinhas, tudo isso congestionou bastante as nossas ligações aqui e também foi bem rápido para a gente poder chegar ao local. Agora é relatar em boletim de ocorrência. Esse é um trabalho para finalizar, pelo menos, a parte de combate. Fica a expectativa da perícia, é isso? Sim, o relatório unificado a gente vai fazer, relatando tudo, o que foi gasto, o que foi visto e o que foi realmente observado no local. A perícia finalizará um resultado em 30 dias para a gente ver a possível causa do incêndio. E o que se comenta de fato é um curto-circuito. Até agora não dá para precisar disso não, mas eu também, daqui a pouco, eu vou mostrar o trabalho da perícia, trabalho que já começou, inclusive, em campo. Mas eu conversei também com uma das primeiras pessoas que entraram na loja e fez o combate usando extintor, mas segundo o relato dela, gerente da loja, Carla Rigoni, gerente da loja, ela foi uma das primeiras a entrar e tentou combater o fogo utilizando o extintor. Não deu, porque as labaredas já tinham se alastrado pelo interior da loja. Mas ela dá detalhes do que viu, como é que foi essa situação também. Bem, a gerente desta loja, Ponto de Luz, veja o que ela diz. Põe no ar. Eu cheguei em casa ontem à noite, que eu estava malhando, e já me ligaram desesperado, tinha fogo na loja, fogo na loja, mas a gente não imagina a proporção, né? Era por volta de que horas, mais ou menos? Era umas 10h15 da noite, que até que eles conseguiram entrar em contato com a gente. Os vizinhos gritando, ligaram para o bombeiro e tudo, e eles tentaram entrar em contato com a gente. E aí ligaram, eu passei a mão do carro, vim para cá, que eu estava com a chave da loja, eu cheguei, abri a porta da frente. Qual foi a porta? A porta que ficava aqui, nessa direção? A porta que ficava aí. A porta que ficava aqui, mas foi-se a porta. Aí você chegou a abrir a porta? Nós abrimos, eu peguei o extintor grande que estava aqui, porque a gente não tinha a dimensão do fogo. Aqui fora, parecia que o fogo estava no teto, lá no teto. E eu só tive proporção mesmo do fogo quando eu subi as escadas, até fiz um erro, mas a gente não sabe, a gente não está preparado para ir. Nós pegamos um extintor, uma lanterna, porque o bombeiro tinha cortado a luz, subimos, e aí que a gente viu que o teto estava todo em chama. Onde era a parte plástica, assim, não é plástica, é porque tem forro, né? O forro pega fogo, o cimento não, na hora. Então a parte do forro já estava toda queimada, então não tinha condições da gente recuperar nada que tinha embaixo, porque o fogo estava vindo de cima. Então a gente viu que o terceiro piso estava todo queimado, ou todo queimando. E aí a gente saiu depressa, eu inalei até bastante fumaça. Vocês usaram o extintor, então? Os três que estavam lá em cima eu abri. Tinha um dois de água, um de pó, até acabei me intoxicando com o de pó, mas não tinha o que fazer. O extintor não conseguia apagar, porque era muito... Nem o bombeiro com a mangueira não conseguia, alastrou muito. E à medida que foi quebrando os vidros, o ar foi entrando, então o fogo tomou uma proporção imensurável. Enquanto você subiu, o corpo bombeiro estava onde? Estava aqui, daqui, apagando? Como é que estava? O fogo de incêndio maior, ele estava no canto lá onde queimou tudo, onde caiu tudo, então ele jogava água por cima para ver se diminuía. Não tinha noção. E entrar numa loja também, que você não sabe o que está queimando, é muito perigoso. E não tinha como apagar, porque... O corpo bombeiro chegou a entrar com você? Eles entraram também? Eles entraram na parte de baixo, aí depois eles colocaram as fitas, a gente teve que sair, acompanhar de fora, porque o fogo alastrou muito rápido. É uma loja escura, que eles não conhecem, é até perigoso, eu falo, entrar, porque são vidas humanas, né? É muito triste, eu já chorei muito, é uma vida... Para mim, é minha casa. E aí, imagina se a gente tivesse perdido alguém. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Não, graças a Deus não. O material a gente recupera. Vai demorar um pouco, mas a gente recupera. Graças a Deus, ninguém se feriu gravemente, alguns arranhões só. E foi à noite, né? Eu acho que do pior, o melhorzinho, mais ou menos assim. Vocês tiveram uma perda muito grande de material. Tudo se perdeu aqui, né? Agora, seguramente, vocês ainda não tiveram tempo de pensar em como vão se aproximar dos milhares de clientes que vocês têm. Agora, o que que passa na cabeça de vocês? Qual é o passo seguinte? Ó, é tudo muito difícil. É todo mundo chocado, abalado sentimentalmente e... Eu acho que, tipo assim, é um dia depois do outro, para a gente até ter noção do que fazer. Perder a gente... Perdeu tudo que é de material. Acredito que, olhando para aqui, não tenha nada, né? Que possa estar inteiro. Mas a gente está de pé. Tenho certeza que a equipe toda vai se unir e vamos recuperar. São 30 anos que não vão ser jogados para debaixo do tapete. De jeito nenhum. A gente recebeu muito apoio dos nossos fornecedores, representantes. E, não, a gente não pretende parar, não. A gente vai reerguer mesmo. Até como eu digo no meu livro, né? A gente tem que ressurgir como uma fênix, né? Do fogo, realmente. É do fogo que a gente vai ter que ressurgir. Então, consumidores que vinham aqui, o recado é esse. A loja vai se reerguer. Se Deus quiser. Eu não tenho como te dizer quando, como. Mas a gente vai sim. Por enquanto, a gente está atendendo na loja do centro, a luz do dia. Os clientes estão indo ficar na mão. Lá tem muito material. Atende muito. Vai continuar. Alguns dos meninos vão até para lá hoje. E vão ver. Eu não tenho muito o que falar, porque, assim, é uma coisa que a gente não prevê. Acontece muito rápido. Tudo é como se fosse, para a gente, é como se fosse uma morte de um ente querido. É a nossa casa, né? Para mim, é minha casa de 20 anos. Tem 20 anos que eu trabalho na loja. Eu vi a loja ser construída. Eu ajudei. E é muito triste. Não pelo material. O material a gente recupera, faz até melhor. Mas tudo uma história. Tudo que tinha, minha história no meu escritório, na loja. Tudo. É muito difícil. Tem um outro detalhe que me chamou a atenção. Vocês tinham um cuidado muito grande com essa questão de segurança da loja. E algumas obras que foram feitas aqui, principalmente na parte elétrica, era justamente para cuidar disso. Para não deixar que a segurança ficasse a desejar. Mas mesmo assim isso aconteceu. Não. Quanto a esse termo de segurança, a nossa loja chegueia a todos os riscos de bombeiro. A risca, quer dizer, bombeiro. Não tinha nem fio solto. Era tudo no sensor de presença. Tudo em LED. Acho que a maior tecnologia que a gente usava. Não sabemos ainda o que causou. Há boatos que possam ser um curto-circuito. Porque realmente não tinha nada. Nada pudesse pegar fogo. Nada mesmo. Não tem. Só depois da perícia que a gente vai saber o que é. Então não tem nem como a gente falar. Foi isso, foi aquilo. Até preferível a gente não falar. Mas em questão de segurança, tudo era automatizado. Tinha timers, sensores. Tudo novo, uma loja nova. Então sim, relapso não houve. Pois é. O assunto continua sendo falado aqui, citado no nosso programa. Tem outras informações. Como é que é o trabalho da perícia agora? Que está acontecendo. Seguramente pode levar até dias. Daqui a pouco eu retorno com esse assunto no Ronda. Olá amigos do Ronda na TV. Infelizmente eu vou mostrar o que não gostaria. Um incêndio de grandes proporções que ontem tomou conta da loja Ponto de Luz. Uma loja muito tradicional aqui na cidade de Linhares. Eu estou agora com o corpo de bombeiros que vai me falar um pouco sobre o trabalho pericial que vai destacar as principais causas, o que pode ter provocado este incêndio de grandes proporções que assustou moradores aqui do centro da cidade. Quem está comandando esse trabalho de perícia é o tenente Coronel Ebert, que vai falar conosco sobre as possíveis causas de um incêndio desse. E a gente vai conversar com ele agora. É sem dúvida alguma um incêndio de grandes proporções e começa agora um trabalho de perícia. Como é que ele já começa? Destacando as principais causas, obviamente. É, ontem a gente pega os relatos de quem estava no local, a gente já, até com a ajuda dos moradores já tem muitas fotos, né? A gente já percebeu pelas imagens do início do incêndio, já percebeu que ele correu na parte superior do imóvel e não na parte de baixo. Então, o nosso trabalho se concentra realmente na parte superior do imóvel, porque foi lá que foi o foco inicial. A gente não sabe exatamente o ponto, porque a estrutura está um pouco comprometida. A gente já subiu, tirou algumas fotos, mas tinha muita fumaça. Então, eu preciso de resfriar o local para poder, com o trabalho, com a ajuda de um outro perito, retornar lá em cima para continuar fazendo o trabalho de observação. Vale lembrar que essa fumaça que ainda está saindo ali, a gente vai mostrar lá no fundo, por gentileza, ainda é exatamente do que o bombeiro acabou de relatar, que é exatamente desse resfriamento. Tem muita coisa ainda em combustão, não é? Não, é porque a loja tinha muito plástico, tinha alguns metais que são combustíveis com mais facilidade, tinha muito papel. Então, ainda sempre sobra alguma coisa no fundo. Então, esse restinho de material está sendo assim, esse rescaldo já está sendo feito, para a gente poder continuar o trabalho de observação. A olho nu, a gente poderia dizer que a estrutura da loja foi completamente comprometida? Todo incêndio, ele afeta a estrutura dos componentes que fazem parte dele. Então, pelo que a gente já observou pela frente e pelas laterais, pela parte interna, realmente a estrutura está bastante comprometida. Provavelmente, ele não vai conseguir aproveitar nada. Eu vou pedir a gentileza da gente mostrar onde pode ter começado esse incêndio. Vamos chegar até aqui, e eu gostaria de ser acompanhado aqui pelo comandante dos bombeiros da cidade. Dá só uma olhada. A maior probabilidade é de que o fogo tenha começado exatamente aqui, nesta área. E aí eu vou perguntar, eu vou perguntar ao comandante do corpo de bombeiros da cidade, se procede, havia aqui um letreiro, e esse letreiro, segundo informações, ele teria sido mexido há pouco tempo, seria isso? Olha, eu ainda não fiz a entrevista com os donos do estabelecimento. Essa entrevista eu vou fazer depois. Primeiro eu observo, depois eu pergunto. Então, eu perguntei para ele se tinham feito reformas e tal, ele falou que não, o último tinha feito, já sido há muito tempo. Mas esses detalhes maiores vão ser, esses questionamentos vão chegar por mim quando eu subir e olhar com mais calma. Mas uma coisa é certa, pelas imagens que já se tem gravadas, que o fogo começou realmente na parte superior do imóvel. Agora, o ponto exato do local, a gente vai definir com as observações posteriores. Dá para ver muita coisa aqui debaixo, a nossa imagem agora está mostrando, muita coisa que foi queimada. E aí a minha próxima pergunta, e é curiosa até, quanto tempo levaria o resultado de uma perícia dessa? Só para a gente entender quanto tempo pode ocorrer. Pode chegar aqui para a gente filmar lá dentro enquanto a gente conversa. Quanto tempo levaria uma perícia dessa, um trabalho pericial desse? Não, olha, a gente conclui ela hoje, conclui as observações e as fotos, provavelmente. É óbvio que se a gente se sentir inseguro de chegar a uma conclusão hoje e querer continuar amanhã, a gente vai manter o local isolado pelo tempo que for necessário, até a gente obter todas as informações que a gente julgar necessárias para poder esclarecer o fato. Entendeu? Então, eu creio que hoje a gente consiga colher todas as informações necessárias. Não sei exatamente em que momento do dia a gente termina, mas hoje ao longo do dia a gente obtém essas informações. O senhor acha que um caso desse mostra para as pessoas, para os donos de lojas, donos de vários imóveis aqui da cidade, que eles têm que redobrar a atenção? Isso acaba funcionando dessa forma também, diante de uma tragédia dessa? Sim, para vocês terem uma ideia, segundo informações do dono, tudo que estava era novo. Desfiações elétricas novas, estava completamente tudo novinho. Então, se com algo novo já ocorre esse tipo de coisa, imagina você que é dono de um estabelecimento comercial que você não sabe nem quando foi que você fez a última reforma. Então, todo mundo está sujeito. Aqueles que cuidam mais estão menos. Aqueles que cuidam menos estão mais sujeitos. Então, é fundamental que todo mundo tenha cuidado em casa, no trabalho, na residência, nos estabelecimentos comerciais, com relação a toda a sua estrutura elétrica, principalmente, e os equipamentos e os componentes que eles usam nessa estrutura. Obrigado, Tenente Coronel Ebert, pelas informações. E a gente fica torcendo para que tudo ocorra muito bem, que casos como esses possam fazer as pessoas redobrar a sua atenção. Obrigado por ter falado conosco. Ok, nós estamos aqui à disposição para prestar as informações que forem necessárias. Pois é. Enquanto o Corpo de Bombeiros reinicia lá o seu trabalho, a gente vai mostrar outros detalhes que são considerados fundamentais. Este foi o carro, por exemplo, que atuou no combate. Eu quero mostrar também. Esse carro atuou com essa estrutura e contando com a ajuda de outros carros para que o fogo fosse debelado. E nós vemos também, o meu cinegrafista vai ficar tonto aqui, vamos voltar ali naquela parede. Olha só, muita coisa dessa estrutura está de fato comprometida. Então, a pergunta que nós fizemos agora há pouco, já tem resposta visível para algumas áreas. Existem muitas partes da loja que ficaram comprometidas e seguramente os donos já vão se atentar exatamente para isso, para fazer esses reparos, já que é uma loja muito tradicional. Daqui a pouco eu vou contar outros detalhes acerca deste acontecimento trágico que ninguém esperava e que aconteceu exatamente por volta das 22 horas desta segunda-feira. Sabe o que chamou a minha atenção nesse caso do incêndio lá na loja Ponto de Luz? É que muitas lojas, elas não estão seguradas. É claro que isso é um comércio e seguramente as pessoas têm que adotar esse tipo de comércio, mas no momento como esse que a gente não pode prever, acaba sendo a salvação da lavoura. Chegou para mim a informação de que o seguro da loja já foi acionado. E a loja, eu acredito que ela vai se reerguer, a gente não sabe o prazo disso, mas muito importante esse tipo de coisa acontecer. E eu conversei até com a seguradora que me confirmou todas essas informações aqui. O seguro já foi acionado, estava lá hoje de manhã. Eu acompanhei também esse trabalho e a seguradora me deu informações. Põe no ar! Bom, é um caso raro em Minhares, né? Incêndio em grandes proporções, principalmente em grandes proporções. Eu penso que nos últimos anos é o primeiro. Nós já contactamos a seguradora, a seguradora já está com perito no local, já está acompanhando essa perícia junto ao Corpo de Bombeiro. E aí existe aí todo um trânsito de documentação que vai ser pedido. E eu digo assim que eu já falei para os proprietários que fiquem tranquilos, porque boa parte dessa empresa está segurada. Então, tranquilo mesmo. Agora, o senhor já disse que em tanto tempo, o senhor viu poucas vezes isso acontecer. Até que ponto isso choca vocês, mesmo trabalhando com isso, e estabelecendo situações para a recuperação desse tipo de situação? Olha, nós estamos no mercado há 30 anos, 30 anos mexendo com esse ramo de seguro. Há valores com 21 anos de corretagem de seguro, é a primeira empresa que a gente vai indenizar. E é raro isso aqui em Minhares, né? As nossas construções, seja as indústrias, o comércio, as residências são de primeira. Então, assim, para nós foi um susto, para nós estar sendo uma experiência nova. Mas eu acredito que como a empresa está dentro de uma grande seguradora, não vai haver problema nenhum. E é isso, acho que é aí que vem a importância nesse momento, que nós, que a gente acha que nunca vai acontecer, que nunca vai ter problema nenhum, que a empresa não vai pegar fogo, a indústria não vai pegar fogo. E a gente vê que essas coisas não pertencem a nós, né? É uma catástrofe, aconteceu. E eu espero que, de fato, nesse momento, acima de tudo, Deus console o coração de Ricardo, de Carmen, que são os proprietários dessa empresa, dessa grande empresa, ponto de luz. Agora, um outro detalhe que me chamou a atenção, que vocês estão até prestando uma solidariedade maior que o contrato que vocês têm com a empresa. É o papel também da empresa se solidarizar com essas pessoas, né? Pois é, essa é a função do corretor de seguro. Mais do que a gente ter um cliente, a gente tem aqui essa família, a família Lopes, como amigos. Então, eu, o Ferreguete, toda a minha empresa, e eu acho que não é só valores corretores de seguro, mas todo o Linharense, nesse momento, ele está solidário a essa empresa, ponto de luz. Porque é uma perda, independente do que vai ser indenizado ou não, mas é uma perda, é um choque, é uma bala ao coração. Então, somos solidários mesmo, né? Então, nós ouvimos a seguradora, os donos da loja, nós ouvimos o Corpo de Bombeiros, todas as peças agora. O trabalho pericial ainda continua, e o nosso departamento de jornalismo vai dar todas as informações desse caso, seguramente uma tragédia. Ronda fica por aqui, nós voltaremos nesta quarta, às 13 horas da tarde. Um abraço, até lá, tchau, tchau.